Boas pessoal! Hoje vi aqui fazer um atelier sobre caça submarina. Quero-vos ensinar os primeiros passos para se iniciarem na caça submarina. Mas antes disso, antes de passarmos ao vídeo, já sabem, subscrevam o canal, metem em gostos, partilhem com os vossos amigos para que isto continue a crescer. Então, vamos lá ao vídeo. Bem pessoal, eu já aqui estou, pronto para vos dar umas dicas sobre caça submarina e mergulho. Mas antes disso, quero chamar aqui uma pessoa que vocês todos conhecem, convosco o Mergulhas. Como vocês podem ver, este é o meu equipamento. Isto ronda mais ou menos 700 euros tudo, não é brincadeira nenhuma. E tenho aqui o material básico. Não tenho nada profissional, mas pronto, tenho o básico. O que é que consiste no meu equipamento? Um fato de mergulho de 5 milímetros, casaco com calças, faca de mergulho da Mundial. Aconselho a comprar uma boa faca, que eu já tive uma custada a 6 euros daquilo, quase nem cortava a manteiga de verão. Mas, tenho uma arma com 75 cm, o ideal para caçar ao buraco e à espera. Depois tenho uma lanterna. A lanterna é muito útil quando se serve ao buraco, para ver bem o buraco, para iluminar-nos o buraco. É preciso ser uma lanterna que dê um bom faixo de luz e que sobretudo tenha uma boa largura de luz. Depois tenho aqui uma máscara e um tubo de silicone preto, muito importante, por causa da encarnalização dos olhos e não só. Agora vou fazer uma coisa. A baia de sinalização e andar sempre no máximo a 30 metros de vocês. Se não, já sabem. A polícia marítima cai em cima de vocês. Não perdurou nada. Para iniciar no mergulho, nunca se esqueçam de uma coisa. É importante ir com alguém já com alguma experiência. Pois o mergulho é uma atividade muito perigosa. Ao mínimo, em descuída, a gente pode lá ficar. É muito importante que vocês saibam qualizar. Há vários tipos. Há vários processos. Eu, por exemplo, aperto aqui o nariz, faço pressão, pequena zona dos ouvidos. Só que lá está. Isso perca um tempo de apneia. Há quem tenha outros processos. Há quem mexe aqui o maxilar, a zona de baixo. Há muitos processos. Há quem só mexe a língua. Vocês depois têm que ver o melhor processo para vocês. Quanto ao lastro. O lastro é assim. Eu utilizo um lastro de 7 kg. Normalmente, em cada 10 kg que a gente tenha, temos que utilizar 1 kg. Mais o peso do fato. Ou seja, um fato com 5 milímetros tem que ter um peso de mais 1 kg. Eu peso 60 e pouco. Estou com 7. Ou seja, 6 kg para mim, mais 1 kg para o fato. Se fosse um fato de 7 milímetros, já teria que ter 2 kg. Deve ser só ter 1. Quanto às barbatanas. Tenho umas barbatanas baratas, de 70 euros. Mas, para mim servem. Para iniciar servem. Mas, claro, o ideal é só o carbono. Mas essas custam 200 e tal. 250 e por aí. As mais baratas. Muito importante também as lubas. Não se esqueçam das lubas que é muito importante. O fundo do mar está cheio de anzóis. Está cheio de porcaria. Está cheio de ouriço do mar. Isso tudo. As lubas ajudam-nos a proteger as mãos. Que é muito importante. E também nos ajudam, claro, na temperatura das mãos. Aquecem um pouco as mãos. Uma coisa muito importante. A força da água, dos primeiros 3 metros, empurra-nos para cima. Ou seja, nós quando fazemos o pato, temos que o fazer corretamente. Não estamos a fazer esforço excessivo no nosso corpo. Isso vai nos tirar tempos da peneia. Ou seja, como é que vocês vão fazer o pato em condições? Vão dobrar por aqui, assim, na água. Ou seja, estão assim. Estão assim na água e fazem isto assim. Dobram. E depois com uma mão, estou a tentar segurar a arma, não é? Com uma mão, empurram a água para trás. E o ideal é, com a perna contrária, a mão puxam para trás, encolhem assim ao peito e puxam para trás. Outra dica. Evitem bater com as barbatanas na água. Isso vai fazer com que o peixe fuja. Quando se faz aquele... O peixe foge tudo. E outra coisa. Antes de se fazer o pato, tirem sempre o tubo da boca. Isso vai libertar pequenas bolinhas de ar e vai fazer também com que o peixe fuja. Outra técnica para chamar os peixes. Vocês já devem ter visto nos meus vídeos. Quando eu faço a cação com a garganta, que eu agora aqui não consigo exemplificar. Mas vocês vejam os meus vídeos para perceber. Eu faço a cação com a garganta e que isso chama o peixe. Outra técnica para chamar o peixe é bater com a arma numa pedra. Cinco, seis vezes. Para, vai cinco, seis vezes. E para. E esperam. Se o peixe anda lá, o robalho ok vai-vos logo aparecer à frente. Bem, para quem vai iniciar agora a caça submarina, não se preocupe com a caça. O ideal até é mergulhar sem arma durante uns tempos. Um, dois meses, três meses. Eu quero se sentir à vontade. Inicialmente, treinar o pato. Como fazer o pato corretamente. Sentir-se à vontade no mar. Melhorar os tempos da peneia. Melhorar a qualidade de mergulho. E só depois sim. Pegam na arma com o máximo de cuidado. Aquilo não é um brinquedo. É uma arma. Aquilo mata. Com o máximo de cuidado. E comecem então a ir as caçadas. Mas cuidado pessoal. Porque isto é uma arma muito perigosa. E assim me despeço. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Já sabem. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui em baixo, nos comentários. Que eu tento vos ajudar. Se eu aqui falhar alguma coisa, peço desculpa. Também ainda sou uma dor de mergulho. Ainda só comecei há seis meses. Ainda também a aprender. Mas o pouco que eu já aprendi que é os transmitir. Para o pessoal que agora está a iniciar. Para os prós não. Que eu sabe muito mais que eu. Mas pronto. Para o pessoal que está agora a iniciar, espero que isto ajude. E já sabem. Na escolha de equipamento. Escolham sempre já material mais ou menos. Por exemplo para a minha arma. É uma das melhores que anda aí. Uma homer 75 cm. Tem outra de 60 cm. Mas resta de estar sempre quase na boia. Que essa é mesmo só para o buraco. E pronto pessoal. Espero que tenham gostado. Já sabem. Subscrevo o canal. Partilhem o canal com os nossos amigos. Partilhem o canal com força. Metam em um grande a gosto. E com a sua capa fazer mais e melhor. Só para vocês. Continuação pessoal. Tchau. 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 Tchau.